Bom, vamos lá. Vamos fechar essa saga de uma vez por todas. Esse áudio eu estou fazendo especialmente para o grupo do Facebook, não vou nem botar no YouTube nem nada. Vou dar um parecer rápido do que aconteceu nesses últimos dias, sei lá, não sei se já tem uma semana, enfim, desses vídeos aí que eu fiz. Mas eu, há um ano atrás, tinha feito um vídeo sobre o Edu Falasco, sobre essa postura dele na época do DVD e tal. Não deu repercussão nenhuma, sabe? Simplesmente era uma opinião pessoal minha, entendeu? E eu defendi o cara, falei a dificuldade de ser um vocalista de heavy metal, como é ingrato ser um vocalista de heavy metal, né? Com a cobrança que é, a dificuldade que é. Eu acho que ele tomou a decisão errada em rivalizar com seus ex-colegas. Minha opinião, tá? Isso aí depende, né? É uma coisa que não vai mudar nada na vida de ninguém, nem na minha, nem em deles, né? Agora, com essa turnê aí do Vera Cruz, Harry Buffett, etc., que teve essas alfinetadas, coisas pra lá, coisas pra cá, né? Teve o Baron, teve ele e tal, etc. Eu, devido à alfinetada que ele deu no Lyon, eu sabendo que era, que estava ocorrendo, né, supostamente o playback, Eu fiz os vídeos, né? Todo mundo viu. Aliás, muito mais gente viu do que eu gostaria, entendeu? Eu nunca fiz no intuito de negócio viralizar, até porque eu não vivo disso, não trabalho com isso, não tenho interesse nenhum disso, entendeu? Não tô ganhando nada com isso. Quem tá ganhando dinheiro, uma mixariazinha de adicência, são eles mesmos, porque, enfim, as músicas deles eu não ocultei, né? Eu deixei lá, tá lá Angra, tá lá tudo, lá Edu Falasco e tal, até o Iron Maiden, tem a música da Iron Maiden e tal. Nos vídeos, eu tenho opinião, pros dois lados, ao mesmo tempo que eu critico, eu falo da dificuldade, eu falo do problema da voz, Mas, enfim, sempre o lado negativo sobressai, né? As pessoas sempre, ou seja, resumindo, estão me vendo como um perseguidor de Edu Falasco, e não é isso que eu quero, entendeu? Não é isso que eu quero. O cara fez parte da minha vida, eu ouço o cara todo dia, o cara é um dos maiores vocalistas do Brasil, entendeu? Acho que a postura dele foi errada? Acho, mas, tipo, o negócio tá tomando um viés que não me interessa, entendeu? Que é que eu tô começando a raciocinar a possibilidade de talvez estar atrapalhando de alguma forma, entendeu? Porque se você bota na busca lá do YouTube, aparece meu vídeo, né? Aparece meu vídeo, se você botar lá, aparece meu vídeo. E a turnê do cara tá rolando, entendeu? E, inclusive, tem outros caras usando o meu vídeo, teve um cara que usou o meu vídeo e comentou em cima, entendeu? E já tá com visualização pra caralho também, entendeu? Então, assim, e ele teve a preocupação em te botar as faixas das bandas curtinhas, assim, pra poder não perder a monetização e tal. Então, assim, já virou um negócio que, sabe, que já pra mim não dá, entendeu? Então, eu tomei essa decisão hoje, que é o seguinte. Gente, eu não quero atrapalhar, eu não quero ficar com a consciência pesada, achar que eu tô atrapalhando ninguém, independente de quem seja. Pode ser o maior filho da puta que for, que não é o caso dele. Mas, tipo assim, pode ser que for, eu não quero estar atrapalhando, entendeu? Então, eu tomei a decisão, é o seguinte, eu vou privar os vídeos, entendeu? Privar os vídeos, enfim, não vai aparecer mais na busca. E, quem sabe, um dia, daqui a anos, depois que eu tiver consciência de que não vai atrapalhar ninguém, né? Eu libere, até porque ali é a minha opinião, entendeu? Teve, os vídeos estão na internet, cada um, tipo assim, cada um vai assistir, vai ter a opinião que quiser. Como foram as opiniões dos comentários lá no vídeo, os comentários foram muito divididos. Muita gente vinha concordar com o que eu falava, muita gente vinha discordar do que eu falava, entendeu? Então, assim, opinião muito dividida, entendeu? Agora, cada um acha o que quiser, entendeu? Mas eu não quero, tipo assim, estar sendo usado como ferramenta para atrapalhar a vida de ninguém, entendeu? Eu acho que a minha indignação com o que eu achei a postura indevida de Edu falar, acho que foi passada a mensagem, porém a mensagem extrapolou. A mensagem extrapolou para uma outra área que eu não quero, entendeu? Que é uma área de você, de fato, estar, de repente, atrapalhando a pessoa, entendeu? Então, assim, todo mundo já é barbado, todo mundo já é crescido, cada um sabe o que quer, cada um já sabe se é, se não é. Então, cada um vai lá e tira suas próprias conclusões. Eu, diversas vezes, no vídeo, falei que vale a pena ir, que apesar das minhas críticas, é um espetáculo. Você vai ver na sua frente o cara que você viu desde a infância, desde a adolescência, entendeu? É um ícone na sua frente, entendeu? Eu acho que os recursos que ele usou, a maioria, eu até acho ok. O único que eu acho que é menos ok seria o possível playback de vocal principal, entendeu? Eu acho que ele poderia jogar para a plateia, ele poderia botar o vocal de apoio como ele botou, que eu acho que foi uma boa ideia, entendeu? Apesar de ele não estar cantando, mas, enfim, porra. E assumir, eu acho que ele deveria assumir, entendeu? Porra, não tanto, porra, foda-se, entendeu? As pessoas, eu, por exemplo, ao meu ponto de vista, apesar de que minha crítica, o motivo que eu gerou minha crítica não foi esse em si, foi sim a treta dele com os caras. Mas acho assim que o pessoal está barbado, entendeu? Cada um faz o que quer. E a briga, eu não acho que eu fazendo isso eu vou amenizar nada. Enfim, é uma opinião muito, foi uma opinião polêmica, entendeu? E, sinceramente, devido aos comentários lá, que eu conversei com várias pessoas que vieram falar comigo nos comentários, entendeu, eu cheguei a essa conclusão que é o melhor a fazer, entendeu? Em respeito até ao trabalho dos caras e quem está por trás dos bastidores, né? Então, a partir de hoje, a partir de agora, vou privar os vídeos, né? Curtam aí a turnê, aproveitem. A gente não sabe, o dia da manhã, bom show aí para quem for, entendeu? Já fui muitos shows do Edu, e o Angra deve voltar agora também, já anunciaram alguma coisa. Xamã está na área aí, e quem usou meu vídeo? O cara que usou meu vídeo? Eu não vou pedir para tirar não, mas, né? Fica ciente aí de que você usou sem permissão e usou no intuito de monetizar, né? Mas tudo bem, o que não é o meu caso, né? Mas fica aí o recado para o grupo aí do Facebook e vida longa aí a todos os nossos ídolos. Valeu!